Música O episódio de hoje vai falar sobre desenvolvimento web e publicidade online. A Zarkri e a DeliveryMatch são gerenciadas pelo mesmo grupo de empreendedores. Com muita criatividade, o trio de empreendedores criou duas empresas ligadas a desenvolvimento online. A Zarkri é relacionada a marketing digital. A ideia veio de dois colegas de faculdade que, após desenvolver um plano de negócios, procuraram a incubadora tecnológica. Nós fazemos toda a parte de marketing para a internet, desenvolvimento de sites, desenvolvimento da marca do cliente, desenvolvimento de planejamentos de mídias sociais, Facebook, Twitter, marketing por e-mail, toda essa parte de marketing digital a gente trabalha. Nós temos clientes, temos um cliente aqui na FSM, que é um bom exemplo, é a Equipe Bombaja. A gente trabalha, desenvolve o website deles e mantém o website deles. Temos clientes de fora da cidade também, temos o Roberto Maier, que é um psicólogo canino, a gente desenvolveu o site deles. E também do produto que ele criou, que é um comedouro interessante, é inovador, uma ideia inovadora dele. E temos outros clientes também na região, aqui em Santa Maria também temos mais alguns clientes. Outro projeto desenvolvido pelo grupo é um site que centraliza outras empresas do ramo alimentício na cidade, o Delivery Much. Surgiu a ideia comigo e com nossos dois sócios da primeira empresa, a Zarkry, juntamente com outros dois sócios que integraram junto com o grupo. Então nós tivemos a ideia de criar o Delivery Much, que praticamente é um site que centraliza todas as empresas de lanche da cidade e possibilita para os clientes uma compra online. Então o cliente acessa o site, faz todas as suas escolhas, tem o cardápio das empresas, tem as formas de pagamento e faz o pedido e por outro lado instalamos um software nas empresas e chega o pedido em tempo real com controle de pedidos, controle de estoque, todas as partes para a empresa e para o cliente. O cliente acessa o site e daí ele pode optar por ir direto para alguma empresa ou por pastel, por pizza, algum tipo de lanche que ele queira escolher. Então ele vai selecionar, por exemplo, uma empresa, vai selecionar todos os lanches que ele quer, uma pizza, o tamanho, todas as especificidades de todo o pedido, escolhe bebida ou não, finaliza a compra. No momento que finaliza a compra, ele tem que ter um login, tem que ter um cadastro no site, tem um cadastro no site, ele efetua a compra, escolhe as formas de pagamento, nós possuímos pagamento online ou no momento da entrega do lanche e a forma de entrega. Então ele pode solicitar a teleentrega ou buscar no local. Então no momento que ele finaliza a compra, chega no software das empresas o nome do cliente, tal pizza, tal lanche que ele pediu, tal endereço, tudo especificado bem certinho no painel de controle das empresas. As empresas do ramo gostam da praticidade proporcionada pela compra através do site DeliveryMatch. DeliveryMatch. Há um sistema na empresa onde o funcionário vê o pedido no momento em que ele é feito. Essa parceria fez crescer o número de vendas nas lancherias. Outra empresa que atua na área de desenvolvimento web e marketing digital é a RSWA. A repórter Mariana Fontana vai nos contar um pouquinho mais sobre a empresa. As crianças e adolescentes com câncer podem ser curadas. Acesse o site turmadowick.com.br e ofereça sua ajuda. Através de doações de trabalho voluntário, levamos conforto no momento em que elas mais precisam. Ajude essa turma a superar desafios. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br.tvcampus e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Trabalhos dos cursos da faculdade estão entre os principais motivos para os hoje empreendedores criarem suas empresas. Mas muitas delas acabam mudando o foco de suas primeiras propostas. A RSWA foi criada a partir de um spin-off que a gente fez dentro do mestrado de Engenharia de Produção. Então, quando a gente estava cursando ainda o mestrado, eu e mais dois colegas resolvemos ter a ideia ali e começar a pesquisar sobre como criar uma empresa e tal. E, a partir disso, a gente começou a montar o plano de negócios para apresentar aqui e entrar na incubadora. Logo no início, a gente começou a trabalhar muito focado na parte de criação de website, muito focado na interação com os usuários e tal. A partir disso, a gente percebeu que muitas coisas a gente começou a desenvolver na parte de automação web. Então, desenvolvendo sistemas incorporados dentro dos sites. Aí, no ano de 2010, que a gente também participou de um edital de subvenção econômica, onde a gente acabou ganhando um recurso, subsídio do governo, para trabalhar na parte de e-commerce e lojas virtuais. A necessidade de mercado foi um dos fatores para a mudança no foco da empresa. Hoje, além de desenvolver websites, a RSWA também atua em novos projetos. E isto possibilita clientes de diferentes perfis. Em Santa Maria, a gente tem os principais clientes dessa parte digital. Na parte de e-commerce, tem Walter Beltrame. Na parte de sistemas, tem a Agência de Turismo Nova, Futura, RH. A parte de websites, tem do Grupo Cotrel. Em Porto Alegre, Cerveja Província, os Epneus, que são uma distribuidora e 17 lojas. Em Curitiba, tem Bilhar Foz. Rio de Janeiro, tem a Beer Beer, que trabalha com o mercado de cervejas. Então, é uma série de clientes, um portfólio bem grande. A incubadora oportuniza muitas vantagens para as empresas. Para a RSWA, foi com o auxílio da incubadora que a empresa conseguiu se expandir para várias cidades do Brasil. Logo que a gente estava aqui na incubadora, isso foi um ponto bom da incubadora, que ela proporcionou no início a gente ajeitar a casa. E, a partir desses ajustes, a gente possibilitou fazer todo o planejamento de expansão. Em 2010, também, que a gente percebeu, pesquisando ali e participando de feiras, uma oportunidade lá no Tecnocinos, o Parque Tecnológico São Leopoldo, que é o maior parque tecnológico da América Latina, que ele tinha de tal com duas vagas abertas. Daí a gente acabou submetendo o nosso projeto dentro da empresa, fizemos o processo seletivo e daí fomos aprovados. Nesse processo de seleção, a gente ficou um ano lá dentro do parque, até ser graduado, e lá que propiciou a gente já alcançar públicos maiores, partindo ali para a região do Porto Alegre. E daí, como é um polo de referência lá em tecnologia, a gente conseguiu expandir para lugares mais distantes ainda, Rio de Janeiro, Curitiba, e assim foi indo. A ajuda que a gente teve, o suporte foi no início, porque bem dentro daquela ideia. Como a gente fez o plano de negócios focado em um projeto específico e tal, aqui a gente teve a possibilidade de aplicar esse plano de negócios e sentir ele no mercado, ver os problemas que ele tinha e poder modelar ele e ajustar para o mercado. E daí a vantagem é de não estar sozinho, ter contato com o apoio da direção da incubadora e ter gente mais experiente de outras empresas que na época tinham que também estavam saindo, que a gente podia trocar essa ideia e ver o que podia ser feito para melhorar o nosso negócio. Diferentemente das outras empresas presentes na incubadora, a RSWA também já esteve em outro tipo de incubação, no polo do Tecnocinos, o que acabou trazendo mais experiência à empresa. A gente já entrou mais maduro como empresa, então com o plano de negócios extremamente bem definido. O que nos ajudou lá no polo do Tecnocinos foi que como a gente entrou com o projeto maduro, a gente pôde focar muito mais na parte comercial do negócio. As vantagens foi que lá ele tem um cronograma pré-definido de ações que a empresa tem que fazer, treinamentos e alcançar metas. Então a gente ficou bem focado em atingir aquelas metas e atingir os públicos altos. Então os mesmos cursos e treinamentos, eventos que a gente tem aqui, tinha lá também, mas lá num âmbito mais metropolitano, pegando Porto Alegre e Vale dos Sinos. E naquela região, em Porto Alegre e Vale dos Sinos, vem muita empresa de São Paulo, Rio de Janeiro, comprar. Então ficou mais fácil de alcançar esses outros mercados. Depois de cumprir quase todo o processo de incubação, que dura normalmente de 3 a 4 anos, a RSWA investe no desenvolvimento de novos produtos e na continuidade dos serviços hoje oferecidos. Agora, já na fase final do processo de incubação, a gente já está, além de solidificar a empresa e buscar um novo ambiente, a gente já está também amadurecendo novos produtos para serem lançados. Então a gente está ampliando a parte de produtos e serviços, principalmente na parte ali. A gente continua trabalhando com websites e e-commerce e cada vez amadurecendo mais os produtos. Mas a gente já vem num processo de desenvolvimento de outros sistemas, porque a gente foi ganhando essa expertise de desenvolver sistemas web. Então a gente vai caminhando para o desenvolvimento desses sistemas de gestão. Hoje mostramos empresas aqui da incubadora que atuam no desenvolvimento de sites e na publicidade online. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. As 13 empresas apostaram na criação de sites para abrirem seus negócios. Obrigado.